E verso pra você, e verso pra você Diga, diga que me quer para sempre E a sua vida está ligada a mim, meu amor Diga, diga que me quer para sempre E a sua vida está ligada a mim, meu amor Diga, diga que me quer para sempre E a sua vida está ligada a mim, meu amor Diga, diga que me quer para sempre E a sua vida está ligada a mim, meu amor